O entendimento detalhado da histologia veterinária é de extrema importância para todo médico veterinário. Com esta experiência, fica muito mais fácil analisar o funcionamento do organismo do animal como um todo. Com as aulas da professora Rosiane Souza Cruzeiro, você poderá aprender de forma didática e prática tudo o que precisa sobre essa área. A professora Rosiane Souza Cruzeiro é médica veterinária e mestra em medicina veterinária com ampla experiência em sua área de atuação. Com ela, você vai estudar em detalhes as características e os aspectos estruturais das células, seus constituintes, os cuidados que devem ser tomados nesse ramo, a identificação de problemas, bem como a prevenção adequada e eficaz dos mesmos. Olha só que lindo, gente. Como que a imagem está tão legal para a gente ver. Muitas informações. Núcleos periféricos achatados na base da célula, fracamente corado. Essa vaculização normal, característico dessa porção secretora. A luz muito evidente, né? Então, a gente fica claro para a gente que trata-se de uma glândula exócrina, porque tem ducto, simples, porque o ducto é único e mucosa. Esse conteúdo e muito mais você só encontra nas aulas de histologia veterinária. Amplie seus conhecimentos e ganhe destaque em sua área de atuação. Amplie seus conhecimentos e ganhe destaque em sua área de atuação.